Outra vez pelo mundo, o reluzente de ouro Vem no doce de outubro, ela é quem lhe estudo Lá vai ele e o seu terno amor Vem mais do que pedir, dia de sol, milhões de mundos no olhar Eu queria estar assim, mas que ilusão Será que se se encontra, quando só essa aí será? Já não há outro assunto, traz uma foto junto Lá vai ele e o seu terno amor Vem mais do que pedir, dia de sol, milhões de mundos no olhar Eu queria estar assim, mas que ilusão Será que se encontra, quando só essa aí será? A ver! A ver! Se inscreva no canal Vem mais do que pediu Dia de sol Milhões de mundos no olhar Eu queria estar assim Mas que ilusão Será preciso encontrar A mim só é só esse Uma boa noite e um bom show pra todo mundo Vem mais do que? Vem mais do que pediu 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 Pro rock né? Vem mais do que pediu Vem mais do que pediu E ninguém é Vem mais do que pediu 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 Tento fazer meu melhor Talvez não faça tão bem Quanto mais velho, pior Então vem lá de ar, vem Tento fazer meu melhor Talvez não faça tão bem Quanto mais velho, pior Remexendo nas galetas As memórias de outrora Um retrato amarelado Tô nem caindo agora E que partiu sem se entregar Guardou no cesto de solidão E se livrou do que a fez sofrer Decidiu recomeçar tudo de novo Agora Tão na face encantado Pode haver alguém que será paciente Lá fora Em quem possa confiar Pegou as cartas de um falso amor Os livros, discos, roubou Guardou no cesto de solidão E se livrou do que a fez sofrer Negou as cartas de um falso amor Lembrou as cartas de um falso amor E se livrou do que há, vem sofrer Em termos estéticos, a banda mudou sim Apesar de ainda estar aliada ao rock e ter muita influência dos anos 60, anos 70 Dos, vamos dizer, sete anos pra cá A banda se dedicou mais a uma busca por uma contemporaneização do seu som, vamos dizer assim Antes nós tínhamos uma orientação de rebuscar uma sonoridade que já não existia mais Uma tendência que nos anos 90 aconteceu no mundo todo E com a virada pra esse novo século, nós mesmos sentimos a necessidade De criar, estabelecer um novo link com o nosso público E com a virada pra esse novo século, vamos dizer, sete anos 60 A vida curta, curta o quanto é possível É terrível viver sem sentir Mesmo que a sua seja contemplativa, a intenção é fazê-la servir Muito cuidado com o balanço do dia, qualquer coisinha já não estamos aqui Mas Deus me livre, se você se quebrar, pode chamar que eu serei por ti Com o fim Sem contar a intenção de viver sem sentido Tentando ser feliz E acertar aguardando para um novo dia E viver em grande estilo Não há nada que pague a sua liberdade Você já nasceu free Aproveite e decida qual a tua verdade E que ela faça sentido Por tudo a mesa Por luz e cheiro Força e coragem Aumento o sonho e se atenta que eu vou tocar o sino Sem contar a intenção de viver insistindo Tentando ser feliz E acertar aguardando para um novo dia E viver em grande estilo E acertar aguardando para um novo dia E quando o amor Será feliz Como vão Sorte pra todo mundo Sem contar a intenção de viver insistindo Tentando ser feliz E acertar aguardando para um novo dia E viver em grande estilo Sem contar a intenção de viver insistindo Tentando ser feliz E acertar aguardando para um novo dia E viver em grande estilo Música 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 Se inscreva no canal 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 Senhoras e senhores, Cândido Soto Se inscreva no canal 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 Vai saber Tudo é só você Mesmo com a Se inscreva no canal 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 Não, não Se inscreva no canal Então, se inscreva no canal 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 João Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu posso E aí 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 E aí